O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará anuncia a abertura de um novo concurso público. As inscrições devem ser realizadas via site do Instituto Consuplo. A partir do dia 16 de fevereiro de 2023 até o dia 16 de março de 2023, este concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.